Isso ai professor de volta na área, hoje a gente vai dar uma dica super legal pra aproveitar a manga que tá na época e fazer um refresco bem gostoso pra esse calor, somente como em Fuiabá, que aqui é o calor, pra você ter uma ideia, 35 durados e a gente acha que tá fresco. Então aqui são 7 mangas de tamanho médio, olha que beleza, essa aqui é a manga Bourbon, mas pode ser feita com qualquer manga que você tenha aí na sua região, um uso de leite, eu uso esse leite aqui porque ele é o mais natural possível, mais natural que só o que tá saindo da vaca aí na fazenda, mas como eu não tenho vaca, vai esse aqui, porque ele é apenas pasteurizado né, então não tem quantos conservantes quanto os outros, mas se você não tem desse, pode ser o de caixinha, pode. Duas colheres de coco ralado, e isso aqui é o saquinho plástico de fazer geladinho, aqui é o mais gordinho, que eu comprei pra testar, mas pode ser daquele fininho também, só isso, pra ajudar, um funil, por acaso é o funil do meu projeto de reciclagem de óleo, mas esse não tá sujo de óleo, tá? E o liquidificador, a manga já é extremamente doce, eu não vou usar açúcar, mas pra quem gosta de mais doce ainda, pra essa receita aqui, no máximo 4 colheres de sopa de açúcar, porque senão fica muito doce, aqui sem açúcar já vai ficar doce, vai ter uma cremosidade parecendo sorvete. Agora eu vou cortar a manga pra tirar a polpa, e depois eu retorno, porque senão o vídeo fica muito longo, ok? Retomamos depois da fase mais chata, que é cortar, eu chamo de filé, né? Eu que mexo com peixe, eu chamo de filé, mas é a polpa da manga. Aqui são as polpas, que é uma importação especial ali, e aí a dica, ó, super valiosa, eu coloquei metade do leite no liquidificador, e vou botar metade da manga, tá? Aí eu vou falando isso porque, pra muitas pessoas podem parecer óbvios, mas como sempre digo, o óbvio só é óbvio pra quem vê, né? Então pra quem não tá acostumado com cozinha, quem não tem experiência, se eu coloco tudo de uma vez, o liquidificador não aguenta, e não vai bater a manga pra ficar na cremosidade, vai ficar pedaços grandes, que depois vai atrapalhar na hora de fazer. Então eu coloco metade, metade, vou tampar, vou parar o vídeo porque o barulho não é legal, eu já volto. Voltei, já mudou de cor, já tá bem encorpado. Lembrando, pessoal, eu não falei antes de parar, você começa na velocidade 1 e vai aumentando, não coloca direto na máxima, porque senão ele gira muito rápido, e aí força demais o equipamento, e não consegue triturar da maneira certa. Então agora a gente vai fazer aqui, ó, colocar o restante da manga, ó, já tá ficando cremoso, vamos colocar o restante da manga, e o restante do leite. Primeiro, ó, derramar o restante, que agora como eu disse, já tá mais cremoso, né? Ó, o leite descendo lá, e aí a gente vai bater, começando de novo, velocidade 1, depois aumentando pra 2, ó, ver o limite aqui pra não extrapolar o liquidificador, porque senão vai ficar aquela lambança, e vamos bater de novo e já volta. Isso, já batemos, ó, já mudou bem a cor, agora a gente brinca que é a gourmetizada, né? Lembra, o coco, as duas colheres, vai bem no final. Aí você vai falar, mas por que no final? Porque esse coco, lembrando que ele já é moído e torrado, por isso que ele é seco. Se você coloca ele desde o começo da receita, ele vai triturar de uma maneira que não vai ter a crocância que eu quero, que ele além de dar o cheirinho do coco, o gosto do coco vai dar aquela crocância de quando você morde, ter algumas coisas mais durinhas. E se você bate desde o começo, você estraga essa parte. Aí você coloca um elemento na receita pra dar crocância, e ele perde o efeito. Vamos bater de novo mais um pouquinho e mostrar como é que faz a embalagem dele. Agora, fechamos, já batemos. Agora, isso aqui é muito importante, é uma conchinha, porque como fica cremoso, pode ser que enrosque alguns pedacinhos no funil, aí bagunça tudo. E se você girar aqui com o copo, normalmente derrama. Então, como eu já achei, e outra dica, pessoal, que eu vou dar agora, que eu deixei aqui de propósito. Sempre que for mexer com o liquidificador, tira da tomada. Parece simples, mas evita um monte de dentro. Você tá mexendo aqui, sempre que ele encosta no botão, ele liga. Além de você tomar um banho de sorvete, você pode machucar feio por causa da hélice, tá? Então vamos lá, funilzinho. Esse é do nosso projeto, como eu disse. Procura aí óleo comunitário, mas isso não tá com óleo, tá? Pontinha no saquinho, aí que vem, ó. Olha só a cremosidade disso. Imagina isso, congelado. Com a tortura, vou colocar uma e duas, ó. Mexe, porque sempre fica espuminha, se você não mexer aqui, pode ser que depois que ele congela, ó. Aqui eu vou fazer pequeno, porque eu gosto dele pequeno, isso aqui já daria medida daquele saquinho mais fininho. Como é seu saquinho gordinho, aí ó, tira, aperta aqui bem na base, ó, pra não ficar o ar sobrando. Você gira o dedo aqui, ó, e aí, gira, simplesinho, passa o nó, ó, passa por dentro da mão, ó, bem fácil, faz de lado aqui pra você ver, ó, passa no dedo e aí ele entra no espaço do dedo. E aí puxa, pronto. Tá pronto seu sacolé, suquinho, sorvetinho, e vou mostrar ele pronto, né? Vou fazer todos agora pra não ficar muito, né? E vou mostrar como é que ele fica congelado. Você vai ver que até a cor muda. Isso, com a mágica da internet, que ninguém tem tempo pra ficar esperando, aqui está o nosso geladinho, sorvete, chame como for, aí pelo Brasil tem vários nomes, sacolé de manga. Perfeito. Na hora de ver, ó, os pontinhos brancos que você vê aqui são uns coco ralado, que vai dar crocância, como eu falei. Tá aqui, essa é uma dica simples de aproveitar a manga, um alimento saudável, refrescante. Isso aqui, pra quem tem filho, ó, tem dificuldade de convencer a criança a comer fruta, você tá ensinando ele a comer manga de uma maneira lúdica, gostosa e sem conservantes, que é o mais legal. E ele vai ver que não precisa de tanto açúcar das coisas industrializadas que você compra por aí. Um abraço pro senhor, se você gostou, compartilha aí com a família, que é uma receita e ainda mais essa questão de desperdício, né? A época de manga passa rápido, você tem como conservá-la dessa maneira. Um grande abraço pro senhor.